Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas? Essa é a Marcela. Ela sempre achou que a opinião de consumidores como ela é o que faz com que os produtos e serviços sejam cada vez melhores. Que orgulho ao ver que sua opinião recebe a devida importância e tem impactado em importantes produtos e serviços no Brasil. Apresentamos vocêopina.com.br A única comunidade onde sua opinião é tão importante que te pagamos por ela. Fazer parte de vocêopina.com.br é rápido e fácil. Basta fazer seu cadastro, preencher seu perfil para te conhecermos e enviar convites de pesquisas com seus gostos e interesses. E se decidir responder as pesquisas, você ganha dinheiro. E não tem que se preocupar, porque suas respostas e informações pessoais são confidenciais. A única coisa que você tem que fazer é compartilhar sua opinião respondendo pesquisas online. E cada vez que tivermos pesquisas de mercado para o seu perfil de consumidor, enviaremos convites para o seu e-mail para você participar. Assim, você fará parte do seleto grupo de pessoas que faz a diferença no futuro dos produtos, eletrônicos, comida, carros, seguros, programas de TV, entre muitos outros. O processo é simples. Por cada pesquisa que você completar, ganhará pontos, que depois poderá trocar por dinheiro que enviaremos através de PayPal ou Western Union. Você escolhe. Sua opinião representa a de muitos brasileiros em nossa comunidade. Faça como a Marcela. Não perca a oportunidade de participar da única comunidade que transforma sua opinião em dinheiro extra. Não perca tempo. Faça seu cadastro, responda e ganhe dinheiro. Visite vocêopina.com.br e comece já. Até a próxima.